Oferecimento Fala galera, começando mais um Pergunte pro Vampeta Sem corte, dê um like no vídeo, se inscreva no canal Se estou e o pau tá quebrando Pergunte ao Vampeta Marcos Vinícius Martins Fala velho Vamp Fala o que você acha do Atlético Paranaense Se o Filipão vai ser campeão com o clube esse ano Manda um abraço pra Foz do Iguaçu, Paraná Eu gosto de Foz do Iguaçu Eu ia lá na Cristal O Paraná é o seguinte, cara O Atlético Paranaense pra mim tá entre os outros maiores clubes do Brasil Em estrutura, financeiramente Rebelando jogadores todo ano E dá sim pra fazer a final da Libertadores contra o Flamengo Filipão, paizão, vai encerrar a carreira esse ano Tá fazendo um ótimo trabalho com o Atlético Né, e do próprio que bate o brasileiro E tá entre os oito melhores Tiago Pena Fala rei Vampeta Aí sim, que é rei não perde a majestade Responde aí Patrocínio, convoca jogadores da seleção brasileira? Convoca Lógico que convoca Os batidores é fera, principalmente nos momentos atuais Pedro Wesley Doutor Vampeta Eu já fui chamado de rei, agora doutor Vampeta Você acha que o Ricardinho é pouco valorizado? Mesmo tendo sido um craque Pouca gente fala daquele corigão de 2002 Com o melhor lado esquerdo do mundo Kreber, Ricardinho e Gil Isso é verdade Conta pra nós também qual era a semelhança desse time com o de 99 Abração pra Crato no Ceará Ó, o Ricardinho jogou duas Copas do Mundo Campeão do Mundo Campeão brasileiro com o Santos, com o Corinthians Aonde jogou, jogou muito Meu amigo pessoal O cara hoje, ele é mais muito Mais assim, mais quieto na dele Trabalha no Sport TV Mas é craque sim E o time de 99 em relação a de 2002 Lógico que eu vou de 99, né? Ricó, Marcelinho, Ricardinho, Manpetra, Luizão e Edilson Dida, Índio, Kreber A dupla de zaga Fábio Luciano e Batata Fábio Luciano e Edilson Batista E aí por aí vai E Nenês Zagueiro também Vinícius Rodrigues Fala velho vampo, sou seu fã, obrigado Na final da Copa do Mundo de 2002 Rolou um papo de que o Ronaldo e o Rivaldo Não passavam a bola um para o outro Se você tivesse que dar o passe do gol na final Tocava para qual dos dois? Manda um abraço para São Pedro Da aldeia Rio de Janeiro Rapaz, ó Vamos supor que eu estivesse jogando E aí eu saio na cara do gol E do lado está o Rivaldo E do outro está o Ronaldo E os dois chegando na final Cada um com seis gols E eu tivesse que passar para um dos dois Sabe o que eu fazia? Eu mesmo ia fazer o meu mesmo Final de Copa do Mundo Eu quero me consagrar Cinco TL Porra, que livro Velho vampo Grande camisa oito Obrigado Vejo que o jornalista tem uma raiva do Renato Gaúcho Chega a aparecer pessoal Já ouvi dizer que o Renato pegou a mulher de algum deles Você já ouviu algo a respeito disso? Ou algum caso assim com outro jogador Tararicano, mulher de jornalista ou o inverso Manda um abraço para a Teresina Piauí Terra de peteca bonita Valeu, Teresina Piauí Aí, ó Seu cola aí Ué, dentro, hein? Não, cara Eu acho que Se tem as críticas em cima do Renato Deve ser críticas Tem coisas pessoais Não sei de caso nenhum Não só do Renato De algum atleta que pegou a mulher de jogador De repórter, de jornalista Isso eu não sei não Mas o Renato, na verdade, acreditou uma moral muito grande no Grêmio E, às vezes, pelo jeito dele ser Ah, não vou na CBF tomar curso Gosto de jogar o futebol dele E, por sinal, tá voltando agora pro Grêmio Beleza? Tamo junto No vaidebob.com Todo tipo de apostador tem espaço E é muito bem-vindo Não importa se você é mais razão ou emoção No Bob Os seus lances, eles têm Odds incríveis Descontração E suas melhores chances de gritar Deu Grim Estão aqui E aí? Que tipo de fã de esporte que você é? Porque quando eu digo que o Bob é pra todo mundo Ele é pra todo mundo mesmo É pra você Que não deixa o clubismo de lado Nem nas brincadeiras Pra quem mesmo no estádio Coloca o fone E acompanha o jogo no radinho Também é bem-vindo Você que dá condição E pede impedimento na maior cara de pau E até pra aqueles Que gostam de canteio curto Tem gosto pra tudo, né? Eu poderia mentir Mas aí não teria tanta graça Estatísticas, bom humor E opções variadas Você encontra no vaidebob.com Quer começar no mundo das vets? Então na dúvida Vaidebob Fernando Prevideli Fala Vamp Me diz aí como Como faço para apresentar minha namorada Para minha esposa Abraço de Viçosa A vida direita Quer morrer, irmão? Tá maluco Apresentar A namorada Para sua esposa? Tá querendo tomar um tiro Quer morrer Vamos ver aqui O que a gente pode fazer É... Apresentar a namorada É difícil É complicado Não vou dar esse conselho não Rodrigo Fiúza Qual é o Fiúza? Será que é o Fiúza aí da rádio? Fala, velho vamp Diz aí Você já curtiu muito A feira de Caxicis na sua cidade? Manda um abraço Para a torcida do Vitória E quando puder Apareça lá no Barradão Em dia de jogo Um abraço de Salvador, Bahia Pô, Rodrigão Meu parceiro Pô, a feira do Caxicis Lógico Da minha cidade Uma feira de barros Muito tradicional lá na região Não é côncavo Em Nazaré a principal Né? E meu Vitória Com fé em Deus Vai votar Para a Série B do Brasileiro Não é o lugar dele Tem que votar para a A Está na Série C E com certeza vai votar Inacreditáveis FC Salve, velho vamp Meu ciclo e faixa Obrigado Vamp, no seu tempo Não era muito comum Os times terem As estilídeas aqui no Brasil Já tinha, pô Tinha Aqui em São Paulo principalmente Mas hoje é muito comum Fortaleza, Ceará A Bahia, Vitória Entre outros times Tem jogos Tem no jogo Tem no jogo A Série Líder E só tem nave Você acha que algum jogador Pode se desconcentrar Na partida por causa dela? Lógico, pô Eu já me desconcentrei Na minha época já tinha A Série Líder aqui No Camargo Paulista Treino da seleção Quando a gente veio jogar Aqui em São Paulo E só tinha nave Eu te falo Já belisquei umas duas, viu? Wagner Freitas Velho vamp Você também não acha muito Chato, cuidado Só falar do Flamengo Nos programas? Tem dias que ele ignora o Corinthians São Paulo O Palmeiras Só fala do Flamengo Não cansa? Pô, velho Pilhada é gente boa pra caramba E a parada é a seguinte O programa é É É em pauta, né? Na hora que tá dando audiência Aí ele rasga O Flamengo dá audiência Mas se fala assim Mas se fala assim Do Corinthians São Paulo Do Palmeiras Vai muito também, gente Dá rodada, né? E os jogos mais importantes Mas pilhada é um cara do bem Edvaldo Favato Fala aí, Vapeta Você é pica Das grossas Faz um top 5 Dos jogadores Que você acha Que poderia ter dado Muito mais na carreira Mas por algum motivo Os pessoais Lesões, etc Foram menores Do que poderiam ter sido Manda um abraço aí Pra galera de Guaraparis Frito Santos Quando você vem Tomar um gelo Em Terras Capixaba Pô, tem vários amigos aí Capixaba O Juliano lá de Jaguaré Tem uma galera aí Ó 5 jogadores, né? Então vamos lá É Um internacional O Van Basten Poderia ter muito mais longe Teve lesão de tornozelo Aqui no Brasil Deixa eu ver O Ganso, né? Acho que o Ganso Poderia ter ido mais longe também Tá bem no Fluminense agora Mas teve também Muito problema de lesão Né? Lesões Ganso Dois É Quem mais? Meu Deus Que a gente esperava mais Olha aí Caramba, velho Dois Eu tô pensando Que essa pergunta Não é fácil não Talvez o França Uma carreira melhor Na Seleção também Jogava muito O Dodô Isso Na Seleção Na Seleção Esses caras jogavam demais, né? E na época também Tinha muito atacante, né? Muito atacante Márcio Amoroso Na Seleção também Porque jogou na Seleção Foi campeão comigo Copa América Poderia ter uma Copa do Mundo As lesões de joelho Também um prejudicado Esses cinco aí Que tamo junto Paulo Vinícius Fala Vamp Sou tricolor De aço Mas não aguento ver Meu cunhado sofrer Porque você não Segue o Ronaldo aí E compra essa vitória Você tem condições E consegue vários Patrocinadores Pra tirar o vice dessa Abraço pra Vázia da Roça Na Bahia Meus conterrâneos de Vázia da Roça Na Bahia Porra De ele igual o Ronaldo não, pô Eu ganho um pouquinho A mulher já quer tomar Tá achando que eu tô voando Diz que eu não pago a escola Quero em pensão Mas brincadeiras à parte Vitória vai voltar E o Bahia Tá indo bem também O Bahia tá pra ser comprado Pelo grupo City, né Vamos ver aí que vai Mas Ó, notícias voam Vitória vai virar saque Galera, terminando aqui Mais um Pergunte De um Vão Penta Sem corte Dê um like no vídeo Se inscreva no canal Tamo junto Obrigadão pelas perguntas É nóis Oferecimento Bob Brasil Umbet Tchau Tchau.